Pararara! Show do esporte! 0x0! 15 minutos e 30! É! Saideira, saideira! Zero pra um lado, zero pro outro! O Wagner Montes lançou, mas não lançou bem não! O Walter está ali desesperado Bateu errado Bateu errado Bateu errado Vamos lá Bola do Liverpool Aí o Cleo O Burra recuperou Flávio Conceição Falta Deu falta do Chicão de novo Outra vez Deu falta do Chicão de novo O Chicão, o Chicão Não, deu falta do Flávio Conceição Do Chicão Agora o Chicão que sobra a volta E o Chicão mesmo vai se acobrir Mas acabou errando o passe Errando o lançamento Vamos lá Wagner Mortis fez crachá Desculpa Desculpa gente A risada Desculpa a risada Desculpa a risada 16h53 Show do esporte Vamos lá Vamos galera Vida que segue Vamos lá Vamos lá O Brito Jr. saiu Entrou Tom Pedro II Alteza Entrou no time do Vurrana E já toca O Tocopo e o Romerito Chicão Tom Pedro II Cortou Romerito atrasa no goleiro Walter Goleiro experiente Walter Ele que está salvando o Cuiabá Se o Cuiabá não está na Série B É porque o Walter é o goleiro Tem feito milagres Está salvando o Cuiabá Durante quatro anos seguidos Merece estar uma estátua E lá vai o Datena Candidato a prefeito de São Paulo Prefeito da Pera Certo da Pera Vamos ver Vamos ver Já tem contrato com a Bandeirantes Está licenciado É candidato a prefeitura Não pode aparecer na Bande Enquanto é candidato 18 do primeiro tempo Bola no pô 0 Liverpool 0 Flávio Conceição Conceição vai Tiro de meta O Conceição saiu com a bola É tiro de meta Flávio Conceição Saiu com a bola É tudo tiro de meta Datena recebe do João Kleber Vai Vamos lá Datena Datena joga No Elia Júnior E Sobrou para o Flávio Conceição Ele é perigoso Ele vai para cima Não Não Marinho Toma dele Datena Candidato Datena Candidato a prefeito de São Paulo Brulho Fernandes recebe do Fernando Baiano Show do esporte Quem sabe faz ao vivo Quem arrebenta Quem arrebenta Está lá 19 do primeiro tempo 0 Chicão Número 8 Chicão Ele que jogou Putz O que quer falar Jogou no São Paulo São Paulo Futebol Clube Elia Júnior Cruzou Está 0 a 0 Furra em Liverpool Está acabando o primeiro tempo Vamos ver o que vai rolar Show do esporte Mostrando para você O melhor futebol do planeta Vai Está frio Está muito frio Datena Sai jogando Vai para frente Show do esporte Mostrando para você O melhor futebol do mundo Aqui No Canal Gavião Fantástico Datena Sai jogando 19 minutos e 47 Do primeiro tempo 0 a 0 O gol não quer sair De jeito nenhum Vamos prestar atenção Galera Nosso amigo Reis Real de Freitas Acabou de passar Abraço para o canal de Freitas Vamos fazer o seguinte Break e voltamos Em seguida